Olá rapaziada seja muito bem-vindo só no meu canal e esse vídeo eu vim fazer para vocês para falar sobre o que você precisa saber da atualização 8.16 que será lançado em breve eu não sei se essa semana ainda cai apesar que hoje ainda é terça-feira eles costumam atualizar entre terça quarta-feira quinta-feira é antigamente tinha uma data prevista era toda terça-feira junto com a rotação de campeões mas atualmente não tem data prevista eles estão lançando assim bem aleatório às vezes cai na quinta às vezes cai na sexta e eu tenho algumas informações a respeito desta nova atualização 8.16 antes disso roda a minha vinheta galera se é pesquisa aí no instagram e snapchat twitter twitter e facebook é ambos os meus dessas cinco redes sociais que eu informei o meu user é o mesmo é dedezinho se inscreve aí é me segue aí me assina o feed lá no lá no snapchat se inscreve no meu mini canalzinho da tuitv no twitter e facebook beleza tá aí minhas redes sociais antes ela ficava passando lá em cima mas achei melhor ficar assim mesmo tá bom se inscrevem aí pesquisem aí e só me seguir tá bom é vamos lá galera a atualização recente ela está na 8.15 ainda não tem nenhuma previsão não vi nada relacionado a nenhuma prévia ou previsão para lançamento da 8.16 um site oficial do league of legends brasileiro não tem nada uma prévia oficial ainda lá mas eu tenho uma prévia aqui da atualização do que virá algumas mudanças vai acontecer como sempre o lol esse ano de 2018 eles têm mudado muita coisa tem sido muito repentino tem sido muito rápidas mudanças e essas mudanças acabou atrapalhando eu não sei para os novatos aí que tá entrando agora na plataforma mas para mim que eu jogo há bastante tempo e eu achei que o game ficou um pouco chato meu ponto de vista o jogo ficou um pouco chato o intuito das mudanças segundo a riot é não deixar o game enjoativo e o que eles estão fazendo atualmente com as mudanças é exatamente isso deixando o game enjoativo ficou chato cara é muita mudança é muito balanceamento é muita coisa é nervada e bufada você bufa hoje amanhã você nerfa você nerfa hoje amanhã você dá mais um buff você tira o que você colocou ficou chato o game em si até agosto hoje dia 7 de agosto cara o game tá muito chato eu jogava muito bastante de partida durante o dia hoje se eu pesquisar aqui no meu histórico de partida tem raramente algumas jogadinhas tá bom e esse meu ponto de vista não sei para quem está entrando agora na plataforma tem que se adaptar na verdade com o jogo eu como venho desde 2003 2014 eu senti muita mudança e as mudanças atualmente está sendo muito muito chato olha veja bem eu joguei foi no dia 2 e hoje eu joguei 4 partida eu joguei dia 2 algumas partidas e só vim jogar agora dia 7 para você ver o grau que está aí e vamos lá vamos falar sobre o assunto mesmo pf 8.16 a data de lançar de lançamento ainda conforme eu falei não tá previsto mas é bem provável aqui ó tem uma tem um dedutor aqui dizendo que é bem provável que vai ser entre o dia 15 de agosto que vai ser lançado eles vão lançar essa atualização então então tem ainda mais uma semana tem ainda mais uma semana dia 15 de agosto vai dar na outra na próxima quarta-feira e enfim é vai ter mudança de campeões não vou falar o que vai mudar mas só vou falar os campeões que vão ser mudanças mudado é a mumu a mumu vai receber mudanças leona também vai receber mudanças alterações no dano tempo de recarga também nautilus também o w do nautilus também vai ser mudado ramos w do ramos vai ser mudado vai ser aumentada a armadura resistência mágica também vai ser aumentada saiam saiam da o saiam essa daqui vai que ele vai ser ele vai receber um buff e sai se não me engano há umas atualizações passadas recebeu recebeu um nerf agora vai ser por fato de novo é esse que torna o jogo chato torna o jogo muito chato então saiam vai vai receber um buff no w tá tal kenshi tal kenshi também vai ter mudanças no q vai ter mudanças no w alteração de de duração tempo de recarga o custo da mana e vai ter um novo quesito também zoe até que enfim cara até que enfim zoe nessa atualização vai ser nerfada zoe foi lançada muito tempo zoe tá muito forte zoe tá muito forte tá dando muito dano ela esquiva ela sai muito fácil tava sendo bem chato jogar contra zoe pra quem tava meio zoe aí e pra quem aí pediu vai receber um nerf zoe no path 8.16 vai receber um nerf é uma mudança nas runas que isso também tá sendo algo muito mas muito muito chato antigamente as runas e os talentos as mudanças que acontecia no talento não era nem nas runas em no 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 jeito antigo do jogo eles não mexiam nem nas nas runas eles mexiam nos talentos era uma mudança assim superficial hoje não hoje depois que mesclou runa e talento a mudança é feita em toda atualização isso é muito chato cara para com isso que isso tá chato isso é muito chato toda hora tem uma mudança em runa toda hora tem tem algo alterado nas runas tem algo nerfado nas runas desse é um negócio do jeito que tem que tá a runa é só pra dar um equilíbrio no jogo não é um item eles deixam de mexer em item pra tá mexendo em runa e isso é muito chato cara muito chato mesmo vai ter de novo ó de novo vai ter mudança nas runas de novo novamente isso tem que parar isso tem que parar pro jogo voltar a ser normal do jeito que era antes antes era feita uma mudança somente nos talentos alguma coisa nos talentos era mudado tanto é que eles mudava a cada temporada era feita uma mudança na árvore dos talentos hoje em dia não hoje em dia é feita mudança nas runas em geral é tudo na zona é é é é é é nerf é buff e se você nerfou hoje amanhã você tá na próxima atualização você tá bufando daqui duas três atualizações tá bufando isso é muito chato isso é muito chato para para o cara chegou tá chato cara tá muito chato é e uma coisa muito legal que é um dos modos que eu mais gosto de jogar é lota em toda a sua complexibilidade tem toda a sua jogabilidade tem todo o seu objetivo no jogo cada mapa tem o seu objetivo quando eu comecei a jogar tinha muito mais mapas disponível tinha um mapa que era dominão dominão tinha disponível depois passou um tempo eles removeram porque ninguém tinha interesse em jogar mas era era bem era bem tinha bastante diversidade de de mapa o modo que você quiser escolher jogar e e hoje nesse ano não tem tanto não tem tanto é o ano passado 2017 a cada semana eles colocavam uma um modo rotativo diferente no jogo isso deixava o jogo muito legal é é você jogava o seu modo favorito é você jogava o seu modo favorito o seu modo de jogo favorito durante a semana e no fim de semana você tinha aquela versatilidade versatibilidade versatibilidade de versatibilidade pra tá jogando nos modos rotativos isso acabava deixando o jogo o jogo legal intuitivo era era muito legal esse ano não esse ano que que os não deram atenção não deram atenção mais para o modo rotativo e eles não criaram não criaram novos modos e chegou a vez esse mês de agosto o ano passado é só uma pauta o ano passado eles criaram vários modos rotativos alguns foram modificações outros foram realmente criados do zero como estrela negra estrela negra estrela negra é o outro que foi criado também foi um as guardiões estelares que inclusive teve teve as skins também que foi criado junto com esse mapa teve o mapa da guardião estelar teve cerca o nexus cerca o nexus foi um mapa bem legal tá certo que é uma adaptação dos são nerds mas teve adaptações mas teve cerca o nexus teve capetimo teve caçada da lua sangrenta esses foram adaptações novos novos mapas outra adaptação que teve foi o ascensão que era inclusive do domino e eles fizeram uma adaptação toda uma mudança e criaram um mapa rotativo chamado ascensão novos foi mesmo guardiã estelar e lua sangrenta não lua negra que é a do trash peraí eu vou ver aí quer ver ó skin eu tenho que ir na loja deixa eu ir na loja para não estar falando merda loja gente loja ó skin skin do trash que eu lembro que teve uma skin exclusiva opa trash vou conseguir vou conseguir trash 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 ah enfim foi acho que foi lua lua estrela negra aqui ó estrela negra que foi feito o mapa também um mapa rotativo novo em cima desse dessas skins aqui ó estrela negra muito legal é e esse ano não teve nada muito novo nada muito ah olha que legal não teve e chegou a vez agora que eles criar vai ser um 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 mapa que eles estão nomeando aí como experimental e eu acredito que pode ser que ele fique disponível aí direto para estar jogando aqui eles vão lançar agora na 8.16 como experimental e vai ser o mapa aí do blitz do blitão lá blá 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 tem aqui uma tem aqui uma préviazinha de como será a jogabilidade o path 3.16 vai introduzir o nexus blitz um novo modo de jogo experimental que foi adicionado ao jogo que será adicionado ao jogo com o patch 8.16 path Mas está em um estado de acesso antecipado Deveria estar por aí por um tempo se as pessoas gostarem Ele provavelmente ficará disponível se as pessoas gostarem É claro, ele vai ficar disponível aí por um certo tempo Não sei se vai ter um certo tempo, se vai ficar pra sempre Igual Arã, igual Tristan Tree Line Mas estarão sujeitas a remendos agressivos Enquanto a Riot tenta resolver seus problemas O Blizzard Nexus é jogado em um novo mapa E exigirá que as equipes levem duas jungles Para garantir os objetivos O modo de jogo também apresenta eventos Objetivos encorajadores de assassinatos Em todo o mapa que concedem recompensas gloriosas aos vencedores Ainda não está claro o que isso realmente vai significar Mas parece que a Riot tem muitas ideias para experimentar Há um monte de mudanças Com uma nova selva Itens alterados e compartilhamento de ouro para enfrentar E francamente tudo está sujeito a uma enorme quantidade de mudanças Eu também espero ver o Nexos O Blitz do Nexos Aparecer nos próximos posts Enquanto a Riot resolve um tema mais coeso E é isso aí galera Vai ter um novo mapa disponível Um novo modo rotativo de jogo Disponível para a gente estar jogando Aqui ó Agora está todos por um E ele com certeza vai fechar depois que o evento aqui terminar O evento vai acabar daqui Daqui, 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 daqui Sete horas Sete horas restantes Quando isso aqui passar O mapa fecha E esse novo modo aí Pode ser que fique Aqui aberto Ou ele vai entrar aqui Esse novo mapa Não se sabe ainda É algo muito Imprevisível Não tem previsão para nada De como ficará E a Riot Ela é bem imprevisível mesmo Eles prometeram fazer mudanças no Arã Depois que eles lançaram O mapa descia no ponte da Carnificina Eles prometeram realizar mudanças no Arã E eu não vi nada a respeito Não aconteceu nada a respeito Então O pessoalzinho aí do De criação Da Art Eles são bem Eles são bem sacaninhas Eles prometem e não cumprem Na verdade Então Tudo é uma expectativa Não se empolguem Pode ser que nem seja lançado Esse novo mapa Porque Não sei se vocês lembram Eles prometeram Vocês lembram Não sei se vocês conseguem lembrar Mas eles prometeram Um novo modo de Um novo modo competitivo aí Chamado Clash Inclusive tem aqui O botão O lugar disponível Para os troféus Do Troféus Para os troféus Do Do Clash E não Aconteceu nenhum evento Sobre Deu um boom aí Eu não sei o que foi Que aconteceu Mas deu um boom No desenvolvimento Disso aqui No dia do lançamento Deu um problema Eu lembro Que deu um problema No server E ninguém conseguiu jogar Isso aqui Isso aqui Está aqui parado Está parado Futuramente Pelo que eu andei lendo A respeito Desse Clash Ele vai substituir O ranqueado Em 2019 Não vai existir mais O tal duelo Que para muita gente É bem importante Isso aqui Para mim Isso aqui Não significa nada Elo Não significa nada Mas para muita gente Isso aqui É o que te faz Melhor ou pior No jogo Vai substituir O ranking Não vai ter mais Esses modos De jogo Aqui Sanqueado Flack Sanqueado Sol do duelo Blá 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 Será tudo focado No Clash Vai ser tudo Focado No campeonato Isso aqui Vai ser campeonato E vai ser campeonato Da sua região Opa Cadê Do local Da sua localidade Você vai ser lançado Para jogar Contra Contra Equipes Da sua Região É lógico Vai formar um time Seus parceiros Seus camaradas E vocês vão jogar Contra Outros players Da região E vai determinar Quem for o melhor time Vai ter recompensa E blá 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 E futuramente Vai substituir Isso aqui Isso aqui Vai deixar de existir Ranking Não vai existir Mais ranking E vai ficar Tudo focado No Clash Não sei também Não sei se isso Vai acontecer É o que eu falei É muito imprevisível Eles falam Depois nada acontece E blá 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 Inclusive está aí O local Para os troféus Do Clash Disponível E nenhum evento Relacionado a isso Ainda foi lançado Tá bom? É isso que eu queria Falar com vocês A respeito Dessa Desse novo path 8.16 E vem mudanças aí Graças a Deus Zoe vai ser Nerfada Zoe nerfada Gente Vou ficando por aqui Um abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau